Tudo bem, doutor Hamilton? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigado. É uma honra. Honra para nós também ter você. Agora, realmente, esse é um problema que está alarmando cada vez mais todos nós brasileiros, principalmente os responsáveis pela saúde do nosso Brasil. Mais da metade da nossa população está com sobrepeso e isso é um problema seríssimo. É, Márcia, a obesidade virou realmente a epidemia do século XXI. Eu acho que é difícil hoje a gente encontrar pessoas, a não ser pessoas que trabalham com a imagem ou trabalham com a educação física ou são profissionais da área ou trabalham como você, assim, à frente das câmeras, que não esteja acima do peso. Porque o problema vem se tornando cada vez pior porque a disponibilidade alimentar está cada vez maior. O sedentarismo está cada vez maior também. E o estresse também do nosso dia a dia é cada vez maior. É verdade. E aquilo vai trazendo aquela vontade de se alimentar, de experimentar novos sabores e trabalho muito. A gente acaba não fazendo uma atividade física adequada e acaba não queimando as calorias que a gente ingere no nosso dia a dia. É verdade. Então, seriam esses fatores. O estresse, o sedentarismo, a facilidade de comer mais e coisas mais calóricas. Calóricas, os alimentos industrializados, as comidas prontas e semiprontas que estão aí disponíveis. A população está tendo um pouco mais, a renda da população aumentou, o que faz com que as pessoas comprem mais comidas congeladas. Essas comidas prontas e semiprontas deixem mais as frutas, os legumes. Principalmente os legumes que às vezes dão um pouquinho de trabalho, tem que picar, descascar, cozinhar. E as pessoas além da falta de tempo para comer, para comprar e se alimentar bem, estão com falta de tempo também de fazer uma atividade física. Então, tudo isso juntou e virou um pacote terrível para a nossa saúde. Exatamente. Hoje é muito mais disponível o alimento. Então, é muito mais fácil a pessoa se alimentar. A gente tem que lembrar três coisas, depois vai ter um nutricionista aí que vai comentar sobre isso, mas os três alimentos que dão mais sabor aos alimentos, os três nutrientes que dão mais sabor aos alimentos, na verdade são os mais calóricos, que é o açúcar, a gordura e a proteína e o sal, que acaba não causando a obesidade, mas indiretamente vai causar a retenção de líquido, que também aumenta o peso das pessoas. E outros problemas sérios de saúde, né? Com certeza. Pois é. E o que a gente tem que observar no nosso dia a dia, então, doutora Milton? Realmente é começar a mudança de hábito. A gente vai começar com esse quadro aqui, antes de você responder, fazendo aqui um parênteses. A gente quer dar essa forcinha, né? A gente vê isso em vários programas de televisão, a gente também quis fazer aqui uma coisa mais nossa, mais regional, para dar essa forcinha para você e para mostrar que é possível, né? Basta querer. Começa por aí uma mudança de mentalidade que a pessoa tem que ter para poder começar, na prática, a mudar esses hábitos ruins? Eu falo muito isso com meus pacientes. Eu acho que, acima de tudo, é atitude. A pessoa, a vontade de emagrecer tem que ser maior que a vontade de comer. E a gente vê isso, como o dia a dia das pessoas está cada vez mais, igual nós estamos sentados aqui, né? Então, a gente gasta muito pouca energia. Mas, às vezes, as pessoas ficam sentadas o dia todo e comem, tomam um café da manhã, fazem um lanche no meio da manhã, fazem um almoço, fazem um lanche à tarde, um jantar, uma ceia. Quer dizer, estão ingerindo calorias o dia todo e não estão queimando essas calorias. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, ela tem que ter atitude para querer mudar. A gente fala muito de reeducação alimentar, mas, na verdade, não é reeducação, é educação alimentar, né? Porque não tinha uma educação antes. Nós nunca fomos educados à alimentação, a se pousar o garfo, né? Mostigar lentamente, se saborear mais a comida. Sempre, hoje em dia, está tudo muito rápido. Já tem que comer rápido, porque daqui a meia hora tem que estar no trabalho de novo, bater o cartão. Então, quer dizer, a Isabel trabalha, ou melhor, já come pensando nos problemas, discutindo com a família, a mesa, os problemas, tem que pagar essa conta, tem que fazer isso, tem que viajar, né? A pessoa vai chegar, buscar meu filho na escola, né? E o alimento está ali, né? E, geralmente, as pessoas, quando vão se alimentar, a maioria das pessoas, o alimento já está, na maioria das vezes, pronto à mesa. Então, o café da manhã, às vezes, para o jovem, para o adolescente, já está pronto. O almoço, ele vai sentar também, já está pronto. Então, ele senta ali e come, porque já está no horário dele comer. Mas, nem sempre aquela quantidade de comida que ele está ingerindo ali, é necessária para ele. A gente come muito mais do que a gente precisa. É verdade. É só a gente fazer uma comparação, por exemplo, com os animais de estimação. Por exemplo, o cachorrinho, né? O cachorrinho que é bem cuidado, ele come duas vezes por dia. Uma ração de manhã para ele, né? E uma ração, um pouquinho de ração à noite. Ele está ali super feliz. Nós não, nós comemos várias vezes por dia e não nos preocupamos. A comida acaba sendo um passatempo, acaba sendo uma diversão. E, acima de tudo, remédio para a ansiedade. Então, quer dizer, a gente vai acalmar, buscar o prazer, às vezes, do dia a dia, que a gente não tem, pelo estresse, pelo trabalho, pelos problemas, pela ansiedade, né? Na comida, que é um... É verdade. Realmente é prazeroso. É verdade. E isso, juntando com outros fatores metabólicos, hormonais, a obesidade está aí. E é a questão de hábito mesmo, né? Meu marido, por exemplo, empresário, trabalha demais, corre demais. Então, em casa, às vezes, quando ele está com tempo para comer, ele come tão rápido. Eu falo para ele toda hora, meu bem, você não está trabalhando. Você não tem nada agora, nos próximos 30 minutos para fazer. Então, coma devagar, calma, mastiga, coloca, porque ele nem coloca, ele vai... Um iogurte, acho que em dois segundos ele toma um iogurte. Então, a gente tem que mudar o hábito e é difícil, realmente. Qual a importância também, doutora Milton, da família, das pessoas que estão à volta, cooperarem? Porque se todo mundo está mal, o negócio é difícil. Algumas pessoas resolvem, principalmente os líderes da casa, resolvem mudar e fazer com que as crianças... Porque a obesidade infantil aumentou demais também, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito no dia a dia, porque eu trato muita criança também, muito adolescente. E é muito difícil a gente tratar o adolescente e a criança, por exemplo. Às vezes, chega num consultório para mim, uma mãe, e fala... Poxa, eu trouxe o meu filho para o senhor corrigir. Mas um menino de 8 anos, ele não tem entendimento para entender que um brócolis é mais saudável do que um sorvete, uma picanha. Porque ele vai... A única sensação que ele tem é o sabor, é o prazer. Então, na verdade, o pai, a mãe, a avó, principalmente, em casa de avó tem aquela frase que pode tudo, né? É verdade. São muito importantes nesse momento, porque é muito difícil uma pessoa, uma criança, uma adolescente, uma pessoa que está obesa, um adulto também, fazer uma dieta. E abrir uma geladeira tem coisas gostosas. O marido está pedindo uma pizza pelo telefone, né? Ou está comendo um sanduíche, aquele cheiro de comida delicioso, né? Isso é muito difícil para todo mundo. É verdade. Porque comer é um instinto natural. Nós comemos desde o dia que a gente nasceu, não paramos até hoje. São todos os dias se alimentando e acumulando caloria, caloria, caloria. Então, é importante, quando uma pessoa começa a fazer dieta, o ambiente em que ela está, tem que estar favorável. Porque senão ela vai começar a só fazer um esforço. Ela começa a fazer aquilo bem e depois de uma semana, duas, volta tudo para trás. É verdade. Obesidade, Márcia, a gente tem que entender que é uma doença. E é uma doença diferente das outras doenças, porque é uma doença que causa outras doenças. E, tecnicamente falando, é uma doença. É mais uma doença crônica. Então, por exemplo, a pessoa que tem problema com obesidade, ela pode estar magra, mas ela sempre vai ser um obeso. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, o diabetes é uma doença crônica. A pessoa pode estar com a glicose normal, mas se ela começar a comer açúcar, se ela não fizer atividade física, se ela parar com o medicamento dela, a glicose vai subir. É, verdade. O hipertenso, ele pode estar com a pressão 12 por 8, mas se ele parar com o medicamento, se ele começar a comer sal, se ele não fizer atividade física, a pressão vai subir. A obesidade é a mesma coisa. É verdade. Se a pessoa, na verdade, é uma mudança de estilo eterna, porque se ela parar de fazer aquilo, se ela voltar a comer, ela vai engordar de novo. E muita gente faz isso. Muita gente já tem data para começar e data para terminar a dieta. É verdade. Porque esperando, tem o projeto verão, o projeto casamento, o projeto formatura, para poder aparecer bem, mas depois os hábitos continuam os mesmos. Isso que é a grande dificuldade, tratando de uma doença que tem caráter hormonal, metabólico, tem questão de retenção de líquido, tem associado com comportamento, fator comportamental. Social. Você não muda social. É verdade. Doutora Amito, que pena que o nosso tempo acabou, mas eu queria que você deixasse esse último recado para as pessoas que estão em casa, acompanhando a gente, que como você acabou de ressaltar, a obesidade é uma doença. E doença tem que ser tratada com um profissional. Então, você deve procurar um profissional, um endocrinologista. Por quê? Porque você citou bem agora, uma questão metabólica, hormonal, quer dizer, às vezes a pessoa está obesa ou ela tem aquela, a gente fala, tendência a engordar, mas existem coisas, fatores ali que não estão bem, hormônios que estão descompensados ou está alto ou está baixa, aquela dosagem de hormônio no corpo dela, o metabolismo. Existem coisas que têm que ser avaliadas, analisadas, pesquisadas individualmente. Não adianta a pessoa ler na revista uma dieta, como você falou, fazer o projeto lá que ela quer, para daqui dois meses eu estou magérrima porque eu vou para o casamento ou qualquer coisa assim. É uma coisa muito importante, muito séria, que deve ser levada a sério. E a questão também, às vezes a própria obesidade, ela vai trazer alterações hormonais também. O paciente que está obeso, ele vai quase que em 90% ou mais dos casos, desenvolver no futuro ou ter um risco de desenvolver um diabetes, uma pressão alta, problema de colesterol. Então, a questão não é só... Consequentemente, problemas cardiovasculares. Cardiovasculares. A questão não é só a gente fazer dieta e fazer uma atividade física, porque isso é muito simples. Todo mundo sabe que para emagrecer tem que fazer dieta e atividade física. Mas será que a pessoa consegue fazer isso? Será que a pessoa tem disponibilidade para isso? Por exemplo, uma mulher, uma dona de casa, ela tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser esposa. Às vezes trabalha fora, às vezes ela é filha e lá no último da fila está ela com a mulher. É verdade. Então, como é que ela vai se cuidar? Às vezes, naquele momento, ela já não tem mais força, não tem mais pique para aquilo. Então, é importante sim a gente procurar um profissional que saiba fazer isso, que possa ajudar, tratar, igual como as outras doenças. Diabetes ninguém trata sozinho. Uma hipertensão ninguém trata sozinho. A obesidade também, vamos pensar sim. A gente precisa de profissionais da atividade física, para nutrição, médicos, que possam auxiliar e ajudar, porque não é fácil emagrecer não, viu, Márcia? É verdade, com certeza. Isso aí é o que mexe com isso, eu sei que é mais difícil emagrecer do que a pessoa manter o peso. É verdade, é verdade. Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês. Muito obrigada, doutora Milton. Seus contatos estão aí no vídeo, para as pessoas que precisarem também desse primeiro contato e realmente, precisa procurar um profissional, precisa procurar um médico, porque é um problema muito sério. Muito obrigada por ter vindo, a gente aprendeu aqui, foi rápido, mas é para a gente aprender bastante. Foi um prazer. Muito obrigado.